Oi gente, tudo bem? Hoje aqui no canal eu venho trazer uma resenha aqui pra vocês desse conjunto aqui, gente, que é o shampoo e o condicionador da Johnson, que é o caixo dos sonos. É um shampoo muito bom, logo de cara já vou avisando que ele é um conjunto maravilhoso e que eu amei experimentar, esse conjuntinho eu ainda estou usando, né? O shampoo já está aqui, ó, pra metade do vidrinho, o outro também, ó, porque eu uso tudo ao mesmo tempo, tá gente? Está tudo lá dentro do banheiro, então o que a gente vai pegando a gente já vai usando. Então eu praticamente já usei um vidro inteiro, né? Porque, se dá pra vocês verem, ó, já está aqui pela metade os dois vidrinhos. Então vamos lá falar um pouquinho desse conjunto aqui. Primeiro vamos falar da embalagem, que é uma embalagem maravilhosa, bem resistente, tanto do shampoo como do condicionador. Vem com esse formatinho aqui, meio que oval. Vem a marca aqui bem na frente, caixo dos sons, shampoo, controla e define os cachos com manteiga de carité. O que chamou muito a minha atenção pra comprar foi porque veio esse nome aqui na frente, manteiga de carité. Voltando, gente, que a criançada já começou a fazer barulho. É, como eu estava falando, o que chamou muito a minha atenção pra comprar esse produto foi porque veio aqui manteiga de carité. Eu gosto muito de produtos que vencem ingredientes, gente, de manteiga de carité, porque dá uma hidratação imensa no cabelo que eu adoro. E aqui no vidrinho também vem falando que chega de lágrimas, é 200 ml, livre de parabenos, sulfatos e corante. E aqui atrás vem todas as informações básicas, né, que todo o produto geralmente vem, que é as informações de ingredientes, modo de usar e etc. A gente tem muita coisa aqui, a data de validade, lote, o selinho. Aqui vem um selinho bem visível, que é um produto infantil, né, para criança, totalmente feito para criança. E eu procurei a informação aqui de que idade a criança poderia usar esse shampoo, mas eu não consegui achar. Mas aí eu procurando no Google, né, me informei melhor, entrei na página lá e eles falaram que é a partir de três aninhos que pode ser usado esse conjuntinho aqui, beleza? Então vamos lá, tampinha também assim, ó. É uma tampinha bem resistente. Abre e fecha aqui. Aqui no cantinho, a gente abre e fecha assim, ó, com muita facilidade, não derrama fácil, tá? Fica bem fechadinho e vai preservar bem o produto aqui dentro. Bom, questão de resultado comigo, né, para com as crianças. Vamos lá, eu tenho três crianças, eu tenho uma menina de 12 anos que ela usou também esse produtinho aqui. E os meus filhos, um tem oito aninhos e o outro tem três aninhos. Então eles chegaram a usar esses produtos, né, gente? Vocês viram aí que eu estou usando bastante, que eu gostei muito. O resultado que deu nos meus filhos foi de um cabelo brilhoso, macio e com os cachinhos, é... Os cachinhos assim, bem formadinhos, mas não fica aquele cacheadão, né? Para você que tem aquele bebê com aquele cachão bem grande, vai ficar um cachinho, mas vai ficar um cachinho caidinho, tá bom? Pelo menos nos meus filhos foram assim, ele dá tipo uma desmaiada no cacho. Bom, gente, eu estou parando o vídeo o tempo todo porque eu tenho que atender as crianças, né? E outra coisa que eu ia falar, o cheirinho, gente, o cheirinho, para a mamãe que gosta daqueles shampoos e condicionadores com cheiro bem forte, bem extravagante, esse aqui não é o ideal. O cheirinho dele é um cheirinho docinho e é um cheirinho assim suave, não é aquele cheiro, sabe, que fica impregnado na criança, não é. Ele é um cheirinho bem leve, não é nada exagerado. Eu, de preferência, como mãe, eu gosto daqueles perfumes bem loucos, entendeu? Bem doce, bem exagerado mesmo. Eu acho maravilhoso dar banho nos meus filhos e sentir aquele perfume. Esse daqui não faz esse efeito, tá bom? Ele é um cheirinho bem suavezinho e eu percebi também que não fica muito tempo no couro cabeludo da criança, né? No cabelo da criança. É um cheirinho que, assim, ele fica por algumas horas, né, por um período de tempo, mas logo ele é um cheirinho que vai saindo, tá bom? E é um cheirinho bem calmo, bem suave, mas é um cheirinho bem gostosinho. Faz uma espuma ideal, não faz aquela espuma gigante, aquela espuma para ficar assim, o banheiro todo cheio de espuma. Até mesmo porque eu uso pouquinho e só um pouquinho já é o suficiente, tá? Quem usa mais e quantidade maior é a minha menina, porque ela é bem cabeluda, o cabelo dela é bem grande e ela usa uma quantidade maior. Mas nos meninos eu uso um pouquinho só e é o suficiente. Agora eu vou mostrar a textura dele para vocês, ó. Ele é assim. Ele tem uma texturazinha bem leve. E ele é de cor perolado. Eu ainda não tinha comprado um shampoo para as crianças, assim, dessa... Dessa cor, meio que alaranjadinho, entendeu? Eu vou mostrar aqui para vocês. O condicionador não dá para ver, né? Mas ele está bem usado, ó. Está bem por aqui. Eu não sei se vai dar para notar, gente. Mas está bem por aqui o condicionador. E o outro, ó. Acabou total. Já está até amassadinho aqui de tanto que a gente usa. Esse aqui já foi até lavado o vidro para aproveitar até o fim. Eu vou mostrar a textura desse produto para vocês, ó. Espero que esteja ajudando para ver direitinho, porque eu não estou vendo a câmera, tá? Ó. Ele é branquinho e é bem perolado. Deixa eu mostrar bem de pertinho. Ó. É um shampoozinho bem perolado. Geralmente, shampoo de criança não é assim. É perolado. Geralmente, ou é... Como que chama? Textura de shampoo sem ser esse perolado ou transparente. Assim, perolado, dificilmente eu vejo. Mas, está aqui, né? A Johnson fez um perolado. Perolado significa, gente, que vai fazer uma limpeza, né? Porque ele é praticamente um transparente. Então, ele vai fazer uma limpeza maior no couro cabeludo da criança. Agora, eu vou limpar a minha mão e volto para mostrar o condicionador. Bom, gente. Eu vou limpar aqui a minha mão. Mas, antes de limpar, eu vou mostrar aqui a textura para vocês, ó. Caindo de uma mão para a outra. Vocês veem como que é. Ele é, assim, um shampoo fininho. Mas, não é tão ralo, não. Entendeu? Mas, ele é bem fininho. É uma cremosidade, assim, no ponto certo. Bem cremoso mesmo. Demora um pouco para escorrer. Ele não é tão ralo, não. Entendeu? Então, essa aqui é a textura do shampoo. Então, vamos limpar a minha mão aqui. Vamos lá. Agora, vamos para o condicionador. O condicionador tem essa textura aqui, gente. É bem grossinho, ó. É uma textura bem... Bem cremosa. A ponto de ficar, assim, bem durinha mesmo. Muito, muito bom. Vai escorrendo bem devagar. Acho que está dando para vocês verem, né, gente? Olha só. É uma cremosidade, assim, bem mais cremoso que outros produtos que eu já usei nos meus filhos. Ele fica bem mais cremoso. É um cremoso, assim, bem durinho. Entendeu? Esse condicionador, gente, é maravilhoso. Deixa o cabelo bem hidratado, bem macio. O dia inteiro. Se você lavar pela manhã, à noite, o cabelo ainda vai estar com o resultado perfeito. No outro dia, dois dias depois. Essa linha é toda perfeita. Eu amei. O condicionador é um pouquinho perolado só. Ele é mais puxado que o branco, mas ele tem um pouco de perolado nele. Muito gostosinho de usar. É uma linha perfeita e maravilhosa. Assim como todo produto da Johnson, é muito bom de usar, né, gente? Johnson é Johnson. A gente sabe que é uma marca maravilhosa. Vou limpar a minha mão, tá? É uma marca maravilhosa. Eu, pelo menos, não tenho me decepcionado com a Johnson em produto nenhum. Questão de valores, gente. Eu vou falar pra vocês que foi um pouquinho pesado, né? Eu comprei esses dois kits, né? E eles saíram pra mim. Eu não me lembro exatamente o valor. Mas eles saíram pra mim. Um eu comprei no atacadão e o outro eu comprei na farmácia PagMenos. Foram preços, assim, um pouco diferentes. Mas eu também não sei dizer a diferença, né, de cada kit comprando em lugares diferentes. Mas eles me saíram os quatro na faixa etária de 50 reais. Ok? Se passou disso, passou muito pouquinho. Ou foi menos que isso também, muito pouquinho. Mas vamos colocar aqui uma faixa etária de 50 reais. Tá bom? Eu comprei no atacadão, né? Quando eu tava gostando muito do resultado. Porque esse aqui já tava no final. Aí eu comprei mais o kitzinho na farmácia PagMenos. E é isso, gente. Essa foi minha resenha. Vamos fechar, né, gente? Pra preservar o perfume. E é isso, gente. Essa foi a minha resenha de hoje. São produtos maravilhosos que realmente eu indico. Eu, como mãe, compraria de novo, sim. Com certeza. Vou procurar, né, quando tiver bem no finalzinho, comprar mais. Porque o cachinho dos meus filhos fica bem formadinho, bem arrumadinho. Quando a gente usa esses produtos aqui, tá bom? Então, isso foi a minha resenha. Beijinho, gente. Fiquem com Deus. Até a próxima. Tchau!